Você começou... Você nasceu aonde, Luquim? Olha, eu nasci na Zona Leste, inclusive eu nasci no Hospital Zona Leste, nasci de criado lá na Vila Formosa, em São Paulo, né? Zona Leste. Vila Formosa, minha vida inteira ali na Vila Formosa. Que ano que era? 1991. O 991, depois de Cristo. Tá ligado. Da hora, mano. Da hora. Porra, é mais estranho você ver alguém que nasceu depois dos anos 90, né? Tipo, 91. E 2000, então. E 2000, mano. Mas só em 2002, a pessoa, tipo, tem barba e é gigante, assim, tá ligado? Chama Enzo. Se eu dei na internet. Se for mulher, Valentina. Valentina, é verdade. Sempre teve a fase. É, não, é. É, 91, você já tá rodadinho também, né? É, então. Tá vendo? É que eu, tipo, sou conservado, né? Correr adentado aí. Não é igual o Zóio. O Zóio rodou sem óleo e em estrada de terra, mano. Caraca. Correr adentado. 20 anos, tem 20 anos, ó. Você é doido? Tem 44, mano. Não parece, né? Tá suave. Agora olha pro cara quantos anos ele tem. Não é sério, mano. Fala sério. Chuta aí, chuta aí. Deixa eu ver. Rodado, hein? 35. Aí, ó. Tá vendo? Não tô rodado, não. É, 39, mano. Aí, cara. Tá uns 4 anos, né? 4 aninhos. 4 aninhos. 4 aninhos. 4 aninhos, você roda quantos quilômetros com o carro? Quantos mil quilômetros, né? Tá bem rodada a rondinha. Então, Zona Leste, Luquim, da hora, mano. Zona Leste. E o desenho? Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua infância na Zona Leste? O que você curtia fazer na infância? Mano, eu sempre andei de skate, tá ligado? Desde pequeno, tipo, com 7 anos de idade. Puta, 7 anos já? É, 7 pra 8 anos, assim, tipo... Em 98 que eu comecei a andar de skate, mano. Eu gostei muito de andar de skate. Caramba, a galera que a gente pergunta do grafite, assim. E o pessoal passou pelo skate, mano. É muito próximo ao skate com grafite, né? Muito, mano. Muito. Tem, tipo, tudo a ver, tá ligado? Tudo a ver. Porque, tipo, você vai andar de skate nas pistas? Tipo, nos lugares que é pra andar de skate, o que que tem? Tipo, as escritas? É, tem... É tudo pintado, né, mano? E você... Mano, tipo, foi isso que me... É verdade. Que já, tipo, acrescentou no movimento também. Mas sempre fui do skate, antes de qualquer coisa. Caramba. Tipo, primeiro esporte, assim, ó. Tipo, jogava a bola, tudo. Será bom mesmo ou não? É, eu tenho os 20 dias depois eu mando de lindade. Aí, falou que andou de skate ali em cima. Eu mandava umas manobrinhas, até hoje mando, mano. Ah, é maravilhoso. É bom. Mas eu não quis seguir, assim, como... Então, tentei, sim. Como par vida no skate? É difícil, né, mano? Skate também. Eu já corri no campeonato, já, é. Quando eu era pivete, tinha uns, tipo... Acho que uns 14 anos, assim. Chegou a correr campeonato? Corri campeonato. Inclusive, meu primeiro campeonato que eu corri, mano. Foi mó fita esse bagulho. Porque eu fiquei sabendo só depois. Primeiro campeonato que eu corri, quem ganhou ele foi o Kevin Hoffler, mano. Que, tipo, foi campeão... Tô ligado, mano. O moleque é zica pra caralho. Caralho. Você correu na mesma bateria ali e tal, coisa? É, não. Era em outra bateria, tá ligado? Ah, tá. Mas no mesmo campeonato. Tipo, umas baterias diferentes lá, mas no mesmo campeonato. Ah, da hora. Tanto que, tipo, tinha um corrimãozão descendo lá. Que aí, tipo, já comecei pelo corrimão, que eu gostava. Corrimão na escadinha. Aí, mandei um rock slide, né? Que é uma manobra básica e pá. Aí, tipo, ele era menor que eu ainda. Tipo, de altura, não sei a idade, né? Mas aí, eu fui o único que descia esse corrimão de rock slide. Tipo, na segunda vez, ainda que eu tentei. Então, a primeira eu errei. A segunda eu acertei da hora. Aí, ele começou a linha dele. Ele já mandou um feeble de back, assim. Tipo, mano. O beck era pequenininho, já no estilo. Já arrancou todo mundo, já. Caralho, mano. Depois que eu fiquei sabendo que meu parceiro falou. O campeonato que nós correu, quem ganhou lá. Mano, era o Kevin Hoffler. Ele era, tipo, mano, menorzinho, pá. Caraca, mano. Pô, então será bom, mano. Catar uns corrimões. Já é pra... Gostava, tipo, gosto pra caralho. Desde sempre, mano. Já se machucou feio, assim, no skate? Já, várias fraturas. Vários dedos quebrados. E lascaram ela arregaçada. E pé zoado. Minha mãe vivia no hospital comigo. Deu trabalho. Você andou também, né? Andei, quebrei a clavícula, mano. Quebrei. Aí meu irmão destruiu todo o skate. Eu falei assim, vai andar mais não. Eu nunca mais andei com medo do meu irmão, mano. É louco. Isso é louco. Você gostava do quê? De street? Vertical? Mano, eu gostava... Comecei no street, né? Porque até então, quando eu comecei, era, tipo, difícil acesso à pista de skate. Então, tipo, você andar numa pista de skate, você tinha que, mano, tipo, camelar muito pra ir atrás de uma pista. Então, era skate na rua mesmo, mano. O verdadeiro street. O verdadeiro. E eu achava os picos da hora. Ia andar, passava a vela. Eu achava as rampas de madeira da vila de cima. Não, pra falar a verdade, meu pai, ele, tipo, mano, ele sempre foi, tipo, doido também, Então, ele influenciava muito esse bagulho de skate. Tive a maior influência do meu pai, tá ligado? É, da hora. Então, tipo, ele fazia as rampas de madeira, tipo, a nós. Tipo, fazia meu tio é do surf. É, e meu tio é do surf. Tipo, surfa até hoje. Tiozão, tio Sid, mano. Caramba. Você já pegou umas ondas também? Já, já peguei umas ondas, mas, tipo... Porra, onda é difícil, mano. É difícil, mano. É difícil, velho. É difícil. Eu já tentei também, mas não... Então, gosto mais do skate, mano. Tipo, eu sou nascido e criado em São Paulo, assim. É mais rua, né? Eu gosto desse caos, mano. Tipo, eu falo... Eu tenho até uns sons que eu, tipo, escrevo também, né? Uns bagulho e tudo. Você escreve? Da hora. Escrevo, mano. Umas letrinhas. E aí, tipo, eu falo, mano, o SP é minha praia, tá ligado? Então, eu gosto de surfar no asfalto, mano. Tipo, é o skate, o grafite. Eu gosto muito de viver esse movimento, assim. Da hora.